Apocalipse, capítulo 22. E não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol. Pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todos sempre. A vinda de Jesus. Então o anjo me disse, essas palavras são verdadeiras, e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Felizes os que obedecem as palavras proféticas deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e todas as pessoas que obedecem as palavras deste livro. Adore a Deus. E o anjo continuou, não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal. E quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, venha, aquele que ouve isso, diga também, venha, aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Final, eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentará a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz, certamente venho logo. Amém! Vem, Senhor Jesus! E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Malaquias capítulo 3 O Senhor Todo-Poderoso diz, Eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar, será como sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Então as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus, como acontecia nos tempos passados. O Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo, Eu virei julgá-los, e darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam, isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falso, os que exploram os trabalhadores, e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. Os dízimos O Senhor diz, Eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como seus antepassados. Abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, como é que vamos voltar? Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado, e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova, e verão que eu abrirei as janelas do céu, e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e as suas parreiras, darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. A compaixão de Deus. O Senhor diz, vocês falaram mal de mim e ainda perguntam, o que foi que falamos contra ti? Vocês dizem, não vale a pena servir a Deus. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes, e a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põem o Senhor à prova, eles não são castigados. Então os que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e Ele escutou com atenção o que estavam dizendo. E na presença dEle foram escritos num livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. O Senhor Todo-Poderoso diz, eles serão o meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Malaquias, capítulo 4 O dia do Senhor O Senhor Todo-Poderoso diz, Está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha e queimada na fogueira. Naquele dia eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Naquele dia que estou preparando, vocês pisarão os maus como se eles fossem o pó da rua. Lembrem da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no Monte Sinai, para todo o povo de Israel obedecer. Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente.